Ah, 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 ah Você quer ser isso agressivo, vou deixar sua burda ardendo Botar que tá papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo Caralho Caralho Toma, toma, vai, toma, 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 toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo, foi? 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 Caralho Toma, toma, vai, toma, 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 toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo, foi? 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 É quatro paredes, eu vou acabar contigo